Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Coisa boa, né? Então, sejam muito bem-vindos a mais um React da Formiga Tome. Bom, é sempre bom a gente lembrar que o React vai consistir em analisar junto com vocês alguns incidentes envolvendo motocicletas e analisar o que pode ter causado esse incidente. Tá certo? E aí eu pergunto, né? Fica aí a pergunta no ar. Será que dava pra evitar? E lembrando também, né, que esses vídeos têm caráter estritamente educativo, tá certo? Portanto, pessoal, a gente que está sempre, 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 né, nas estradas, vai a dica. Respeitem as leis de trânsito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Música E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que dava pra evitar? Vamos dar mais uma olhadinha no vídeo pra gente comentar junto com vocês. Música Tá na mão dele. Ixi, ali é ver o carro, ele bate. E o carro... E o carro. E joga o carro com o pote. Ixi, a moto, hein? Não sei se é que é uma Harley, não deu pro pessoal ver muito, mas pelo estrago, né, aparenta, né, é que é uma Harley. Vocês viram o que eu vi? Uma calça rasgada. Música Eita, o impacto foi tão forte que nem a calça sobreviveu, né? Pois é, né, pessoal? O que a gente nota aí? Que é mais um caso de cruzamento sem centralização. Quem seria o culpado dessa veículo? Então, nesse caso aí, seria o carro, né? Justamente porque quem vem à direita tem a preferencial, que ficou aqui no Brasil. Quem vinha à direita nesse vídeo era a motocicleta do rapaz. E aí, né, a gente não pode deixar de comentar, né, o pobre rasgou até as calças. Não é fácil, não. Pessoal, eu também queria fazer, né, um convite aí pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem mandar os vídeos que vocês acharem mais interessantes, pra que a gente possa comentar junto com vocês aí, vou deixar a dica, tá bom? É só clicar no link que aparece na descrição do vídeo. E aí, vocês podem mandar pra gente. A gente vai comentar junto com vocês e analisar junto com vocês se dava pra evitar tal situação. Bora pro próximo vídeo. E aí, vocês podem mandar um vídeo. E aí, pessoal? O que vocês acham? O que vocês viram que eu vi? Vocês conseguiram ver? Querem que eu passe de novo? Então, vamos repassar. Vamos ver de novo esse vídeo pra gente comentar junto? Tranquilo. Não tá com a velocidade muito alta, porém, nem tão muito baixa. Isso, Marinha. Passou o farol. Isso. Vocês repararam o que que é? Olha o Natista. Repararam? Sabe como é que eu percebi? Primeiro, porque eu vi uma mancha no chão. E segundo, porque eu vi a traseira da moto balançar. E na velocidade que ele tava, não deu pra ele segurar a moto. E, graças a Deus, parece que só teve dano na moto mesmo. Só teve dano. Ele saiu ileso. Graças a Deus, né? Como é que vocês acham que daria pra evitar? Ora, muito simples, não é verdade? Era só de ter diminuído um pouquinho a velocidade ou ter respeitado a velocidade da pista, certo? Porque, geralmente, quando tem lá, né, o limite de velocidade, é porque pode acontecer essas situações, né? Então, pode ser pedestre, pode ser água na pista, pode ser desnivelamento na pista. Enfim, uma série de fatores, não é verdade? Então, nesse caso dele aí, a gente viu que era óleo. Então, se ele tivesse vindo devagar, ele poderia ter uma visão melhor do que tava acontecendo, né? Na sua frente, e teria desviado. Tá? E, infelizmente, né, na velocidade que ele estava, ele não conseguiu, né, ver. Ou se viu, já tava em cima demais. Então, não deu pra ele desviar. E acabou acontecendo essa fatalidade. E, graças a Deus, que nessa avenida, né, nessa rodovia, né, ou nessa via, tinha farol. E os carros estavam parados. Porque, se isso tivesse acontecido num movimento maior, tá certo? Ia ser mais complicado a situação dessa fatalidade. Tanto que vocês notam no vídeo, que quando ele cai, a primeira coisa que ele faz é acenar o acidente. Vocês repararam isso? Então, é claro que dava pra se evitar. Só bastava ele ter reduzido um pouco mais a velocidade, ele teria visto à sua frente situações, né, inevitáveis que a gente vê no dia a dia. E isso acontece demais, viu, pessoal? Pra quem anda aí, pra quem pilota, pra quem vivencia o dia a dia com a motocicleta, sabe que isso daí é uma fatalidade de óleo na pista. Tem muito, muito mesmo. Então, é interessante a gente ter esse olhar. Bora pro próximo vídeo. Pessoal, chega mais perto aí. Pessoal, chega mais perto aí. Chega mais, chega mais, mais, mais um pouquinho. Pessoal, reparem comigo. O que vocês acham? Faço o vídeo mais uma vez, só pra gente ter certeza absoluta. O que vocês acham? Ah, eu passo, né? Então, bora passar. O cara tá acelerando, tem um cara na frente, os carros estão parados. Tem um caminhão querendo entrar. E o cara fica nervoso. Pessoal, olha, é impressionante esse negócio. Impressionante. Aí eu pergunto, antes de qualquer coisa, dava pra se evitar? Fala sério, pessoal. Dava pra se evitar? Claro que dava, né? Claro que dava. Primeiro, observação. Sabe, se eu tô numa pista, eu vejo que os carros estão parados, tá tudo parado e que tem um caminhão à minha frente, entendeu? O que ele tá sinalizando, ele vai entrar. Eu tenho que ficar esperta com o caminhão. Porque eu não posso com o caminhão. O caminhão é maior do que eu. E eu não entendi realmente o que esse homem quis fazer aí. O que nota-se no vídeo é que ele tava com velocidade, tentou frear, não conseguiu e tentou passar na frente do caminhão. E ainda por cima, onde ele caiu, ainda tinha terra. É isso, um babado forte. Porque eu percebi, eu observei, desculpa, observei, que dava pra ver nitidamente, bem longe, o que o caminhão ia fazer. Era nítido isso, certo? Então, claro que dava pra se evitar. Se ele tivesse diminuindo a velocidade, parado que nem os outros, e esperado o caminhão passar. Eu queria dar até uma dica pra vocês, né? Pra quem, talvez, assim, tem um pouco de dificuldade de entender, às vezes, a situação de um veículo muito grande. O exemplo aí do caminhão. O que que acontece? Quando o caminhão, ele é extremamente grande, vamos dizer assim, na linguagem popular, ele sempre vai ter que ir pra esquerda, pra ter espaço, pra poder entrar na direita, ou vice-versa. Então, eu sugiro que quem pilota, ou até mesmo o carro, nunca ultrapasse o caminhão, quando ele estiver fazendo essa manobra, digamos assim. Por quê? Porque a partir do momento que ele estiver fazendo isso, o risco é muito grande de você bater nele. E o caminhão é o que tem mais ponto cego em todos os veículos que estão no trânsito, viu, pessoal? É muito importante vocês saberem disso. Ele não consegue ver a gente, de forma nenhuma. É diferente de um carro, certo? Que ainda consegue ver a gente. O caminhão, não. Então, quando você também vai fazer uma ultrapassagem, né? Note se o caminhão está lhe vendo. Porque se o caminhão não estiver lhe vendo, ele pode mudar de uma pista pra outra e pode causar também um acidente. Então, pessoal, gostaram dos nossos vídeos? Gostaram dos comentários? Será que dava pra evitar? O que vocês acham? Deixem aí, tá certo? Os comentários, pra que a gente possa, junto com vocês, continuar conversando sobre isso, tá certo? E ir trocando as nossas experiências. Por quê? Afinal de contas, falar de moto é o que nós mais gostamos aqui no canal do Casal da Estrada. Então, fiquem com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.